Bom dia a todos. O meu nome é Rosileia Mantovani e, em nome da NACE Sessão Brasil, gostaria de agradecer pelo interesse e pela presença online nesse nosso primeiro webinar de 2021. Hoje, com a ilustre participação do engenheiro Sérgio Freitas com a palestra Tecnologias para Controle de Incrustação em Embarcações. Bom, agora vamos passar a palavra para o Sérgio. Deixa eu apresentar o Sérgio. Sérgio, bom dia. Seja bem-vindo. Deixa eu apresentar o Sérgio. Sérgio de Freitas Ribeiro Júnior é engenheiro de produção, formado pela Universidade Salgado de Oliveira. Sérgio tem grande experiência como supervisor de aplicações e inspetor de pintura, tendo trabalhado no estarelo Renave, de 2013 a 2019, e desde 2019 trabalha na Rempel Tintas do Brasil, como Key Account Sales para o segmento marine no Brasil. Sérgio é inspetor de pintura, certificado pela NACE Abraco e também irata pela ITC. O Sérgio vai abordar um tema muito importante para o segmento marítimo, né, que são os revestimentos anti-incrustantes. Esses revestimentos, eles são desenvolvidos para proteger cascos de navios e, por sua vez, aumentar, né, melhorar a economia de combustível e também reduzir a emissão de gás carbônico, né, o famoso CO2 ou dióxido de carbono. Sérgio, faço a palavra para você. Tenha uma boa apresentação e tenhamos todos um excelente webinar. Bom dia, Rosileia. Bom dia a todos. É um prazer estar falando aqui hoje para vocês. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer também a toda a equipe NACE Brasil, né, pela oportunidade de estar aqui hoje passando essa apresentação para vocês, compartilhando esse trabalho. Bom, hoje nós iremos abordar um tema, como a Rosileia comentou, muito importante, né, na indústria naval, que são tecnologias para controle de incrustações e embarcações. Eu preparei uma agenda para vocês. Nessa agenda nós vamos abordar o tema, por que aplicar revestimento anti-incrustante, tecnologias e produtos por desempenho, mecanismo de trabalho, tecnologia das resinas, comparando as tecnologias aplicadas, avaliação de desempenho e também o tema principal, né, que é economia de combustível e emissão de CO2. Bom, por que aplicar revestimento anti-crustante? Parte-se do princípio de reduzir a fricção do corpo ou casco, né, numa superfície submersa. Todo corpo que ele está submerso, ele está sujeito ao atrito. Então, eu listei alguns dos principais motivos, né, que a gente consegue controlar por meio de revestimentos, por revestimentos anti-crustantes. Um dos principais, né, eu acredito que todo mundo saiba, é a questão das incrustações marinhas. Essas incrustações marinhas, todo o casco, o corpo submersos em água, né, ele está sujeito à adesão de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles produzem um biofilme na superfície, no substrato, e após a criação desse biofilme, a superfície fica mais sujeita à adesão de organismos maiores. Eu listei alguns exemplos aqui, né, nós temos algumas fotos, como vocês podem ver, nós temos fotos de algumas embarcações com limos, com algas, incrustações maiores. Então, assim, tudo aumenta a resistência do casco na água, fazendo com que a embarcação aumente muito a performance dela, né, tem uma performance muito menor do que é o esperado, aumentando o combustível, o consumo de combustível, a emissão de CO2. Outro ponto muito importante também sobre essa questão de incrustações marinhas, por exemplo, é a translocação de invasores. Por exemplo, tem embarcação que fica parada em uma determinada região e depois, depois de muito tempo parado, ela pode ir para uma outra determinada região e quando chegar nessa outra região, o próprio dono do navio fazer uma limpeza no casco ou bater em algum banco de areia, alguma outra coisa, qualquer dano que tiver, esses micro-organismos de outros lugares, eles podem se tornar um invasor aquele sistema. O outro ponto é a rugosidade e acabamento do revestimento. Como vocês podem ver na foto, nós temos uma foto aqui com o sistema aplicado de anti-incrustante e, como vocês podem ver, foi feito um tratamento nesse sistema, né, e vocês veem que tem algumas ondazinhas, né, com o tratamento spot, onde nós temos um revestimento antigo aplicado e um revestimento novo. Nesse acabamento, né, também aumenta muito a rugosidade do casco, formando um grande atrito junto com a água. Então, também aumenta muito a resistência do casco com a água. Outro ponto é a preparação de superfície, né, bem parecido com a questão de rugosidade. Aqui nós temos, na segunda foto, nós temos um tratamento localizado, tanto na segunda como na primeira, né. Então, não só a questão do abrasivo aumentar essa rugosidade, a rugosidade, a resistência ao atrito, mas também quando você faz um tratamento localizado, ele, por si só, ele aumenta esse atrito, o melhor seria você fazer um jateamento 100% no casco da embarcação e aplicar um novo revestimento. Integridade do revestimento. Nós temos revestimentos que são aplicados, geralmente, há 36 meses, 60 meses, chegando até 90 meses. Mas, alguns revestimentos, dentro desse período, tempo de serviço, a integridade dele já não está muito boa. Então, ele acaba aumentando muito a resistência da embarcação, aumentando muito o atrito, fazendo com que a embarcação tenha um consumo muito maior de combustível e também emitindo um maior número de CO2. Aqui nós temos essa linha, né, em vermelho. Seria como se fosse o substrato, o aço da embarcação. Então, essa linha azul é o revestimento, uma tinta. Vocês verem que até a própria tinta, né, ela tem essa rugosidade dela. Depois nós temos um limo, né, que é formado em cima dessa tinta, um limo mais severo. E depois nós temos aí incrustações maiores, né. Então, assim, é só uma pequena ilustração para vocês verem como que esse atrito é formado debaixo d'água, né. O quanto de combustível e emissão de CO2 que é consumido e jogado no meio ambiente. Bom, tecnologias e produtos por desempenho. Aqui a gama de produtos Rampel, desde o mais top de linha até o nível mais básico, né. Nós temos como top de linha o Ramp H7. Ele é um falling defense, eu irei falar mais à frente para vocês. Ele pode ser aplicado por até 90 meses. Abaixo dele nós temos a linha Globic, né, que é o Globic 9500, é uma tecnologia nova que também pode ser aplicada até 90 meses. Temos o Globic 9000, temos o Dynamic 9000, o Globic 8000. Todas as tecnologias podem ser aplicadas por até 90 meses. Mais abaixo temos outras tecnologias, como por exemplo o Globic 7000 e o Oceanic+, que já pode ser aplicado por até 60 meses, e o Olympic e o Basic vai até 36 meses. Hoje iremos abordar, como falei anteriormente, o Ramp H7 e também o Globic 9000. Revestimentos antiincrustantes e mecanismos de trabalho. Bom, mecanismos de trabalho de antiincrustantes. Como os biocidas são liberados? Isso aqui parte do princípio, né, de um mecanismo de trabalho de um antifoling convencional. Ele faz a absorção da água, então ele absorve a água, ocorre o processo de hidrólise e após ocorrer esse processo de hidrólise, ele faz a dispersão de biocida. Após fazer essa dispersão de biocida, formada essa camada de lixiação que para depois, assim, ocorrer o polimento. O grande diferencial de uma tecnologia para outra é o controle de biocida que essa tecnologia faz essa dispersão. Por exemplo, nós temos tecnologias no mercado que, às vezes, ela faz uma dispersão muito grande de biocida, então ela forma uma camada de lixiação muito grande. Então, às vezes, quando você tem uma embarcação e essa embarcação tem pouca atividade, pouca velocidade, isso acaba não ocorrendo polimento, né, porque essa embarcação não consegue fazer o arraste para poder fazer o polimento. Então, quanto menor a camada de lixiação esse sistema tiver, melhor será o polimento. Aqui eu listei os principais biocidas, os biocidas para incrustações difíceis. Nós temos altamente efetivo, né, muito conhecido no mercado, o óxido puproso, o selectop e a conéia e tem algum efeito também o cinaine e o peritione de cobre. Para algas, nós temos o peritione de cobre, o zinebre, o igarol e o cinaine e também algum efeito o óxido puproso. E para limo, todos os biocidas citados acima. Esses são os principais biocidas que tem hoje no mercado, né, que também é muito utilizado em revestimento de Rempel. Tecnologia das resinas. Bom, iremos falar agora sobre o Globic 9000. O Globic 9000 é uma tecnologia patenteada pela Rempel, né, a Rempel fez um joint venture com uma empresa japonesa e após esses anos de estudos, né, chegaram a tecnologia do nanacrilato. Aqui é o básico da tecnologia. O nanacrilato é uma tecnologia que funciona por meio da hidrólise das nanocápsulas. As nanocápsulas consistem em dois polimentos acrílicos, polímeros acrílicos, a concha hidrofóbica, que garante o controle ideal da penetração da água e também o núcleo hidrofílico, que garante a hidrólise. Então, basicamente, o nanacrilato, essa figura que está ilustrando ao lado, são nanocápsulas, onde ela tem, ela é formada por uma concha, uma concha hidrofóbica e também o núcleo hidrofílico, onde que fica o polímero ativo. Aqui na próxima slide você vai estar ilustrando melhor como que é a atuação dele. Primeiro, a água penetra nessa, entra em contato, né, com o nanacrilato, a ativação dele é de imediato, né, algumas tecnologias têm tempo de indução. Essa tecnologia, após o primeiro contato com a água, ela já começa esse processo, então a água começa a penetrar nessa concha, dentro dessa concha nós temos um núcleo, nesse núcleo começa a ocorrer todo o processo de hidrólise junto com o polímero ativo. Após ocorrer esse processo de hidrólise, ela, essa, essa, a nanocápsula, ela começa a inchar, né, esse núcleo começa a inchar e depois começa a ocorrer o rompimento dessa casca. Após ocorrer o rompimento dessa casca, é feita a distribuição, né, desse polímero ativo que estava aprisionado dentro dessa nanocápsula, ele entra em contato com o biocida e após entrar em contato com o biocida, ele transporta esse biocida para a superfície, para a superfície do revestimento. Então é basicamente esse mecanismo de trabalho do Globic 9000. Outro ponto importante, né, todos os anticonstantes Rempel, eles possuem microfibras. Todos os anticonstantes, desde o mais básico, claro, anticonstante convencional, né, desde o mais básico até o Globic 9500, ele possui microfibras, né. A Rempel resolveu um problema muito comum no mercado, né, que é aquelas rachaduras nos anticonstantes. Qualquer dano que tivesse, os anticonstantes começavam a rachar. Então, devido a adicionar essas microfibras, a Rempel conseguiu solucionar esse problema. Aqui nós temos mais um pouco sobre isso, né, alguns testes feitos em laboratório com revestimento Rempel com microfibras e sem microfibras. Então vocês podem ver que na segunda foto ele meio que rachou, né, ele craqueou e na segunda foto ele conseguiu manter a sua performance. Eu coloquei algumas fotos aqui ao lado de algumas tecnologias, né, o que é comum, que também não possui essas microfibras. Não sei se alguém de vocês presente já presenciou isso. Por exemplo, quando você vai fazer uma manutenção em algum tipo de embarcação e essa embarcação ela vai para algum estalheiro e vai para algum dique e começa a secar o dique, né, esgotar aquela água. Quando começa a secar o casco da embarcação, aquele revestimento começa a fazer o craqueamento. Isso é muito comum de algumas tecnologias que não possuem microfibras. Então a Rempel também conseguiu solucionar esse problema, né. Os anti-falling Rempel eles não fazem esse craqueamento. E esse craqueamento é muito ruim, né, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma manutenção, você já tem tudo programado, né, você não consegue ver muito bem o que você tem debaixo d'água, né, dobras vivas. Mas quando esse casco seca e está tudo craqueado, você acaba tendo um custo muito além para o estalheiro, né. O estalheiro tem que fazer toda aquela remoção daquele revestimento. Então você já tinha programado uma coisa, você acaba tendo que ter um custo muito além devido a esse craqueamento. Aqui tem um pequeno vídeo, né, como atua o Globic 9000. O Hempel Globic range of anti-foulings usa specially developed nano-acrylate technology to control polishing and optimal biocide release. Special microfibres add unmatched mechanical properties to avoid cracking and to withstand mechanical stress. Seawater comes into contact with the nano-capsules, penetrating the hydrophobic outer shell. The hydrophilic inner core is then hydrolyzed and breaks through the outer shell, enabling controlled polishing. Consistent self-polishing and a constantly thin leach layer ensure uniform biocide release over the entire docking interval. Unlike other premium anti-fouling technologies, nano-acrylate technology provides immediate anti-fouling protection without the need for water friction. Bom, como o vídeo mostrou, né, o que eu acabei de falar. Após o primeiro contato com a água, a água começa a penetrar, né, naquela nano-capsula, né, e quando ela penetra na parte interna do núcleo, começa a fazer a parte da hidrólise. A partir dessa hidrólise, faz a dispersão, o rompimento da casca, a dispersão daquele polímero ativo que está ali dentro daquele núcleo, e ele encontra com o biocida e faz o transporte para a superfície. É basicamente isso. Os benefícios do Blobker, as características principais. Controle superior de polimento, garantindo uma película de revestimento muito eficaz. A camada de lixidiação muito fina, o que é um grande controle de dispersão de biocida. Essa tecnologia, ela tem um controle muito grande de dispersão de biocida, então ela consegue entregar o biocida durante todo o tempo de serviço, né, e por isso que ela forma uma camada de lixidiação muito baixa se comparada a outras tecnologias. O pacote de biocida é premium, né, garantindo uma performance premium do revestimento, e também ele produz uma baixa rugosidade superficial, o que dificulta a aderência das incrustações. Iremos falar agora um pouco sobre o Rampagach 7. O Rampagach 7 é um folidefense, é uma solução de hidrogel de silicone ativo e biocida, é uma diferença do mercado, é um produto altamente flexível, é, principais biocidas para os anti-incrustantes, oferece uma defesa contra a incrustação, sustentada por até 90 meses, e o grande diferencial também é essa questão da garantia, né, que a embarcação, tem embarcação que fica muito tempo, muitos dias inativos, né, e essa tecnologia pode ficar até 120 dias de ociosos, né, a embarcação parada em portos, fundeios, etc. O Rampagach oferece uma significativa economia de combustível, acredito que seja até mesmo a maior do mercado, excelente resistência à incrustação durante todo o período de inatividade, baixo conteúdo de biocida devido ao mecanismo de trabalho exclusivo, isso é uma tecnologia que a Rampel desenvolveu, né, depois de muitos anos de estudo, né, essa tecnologia do hidrogel de silicone ativo com biocida, normalmente, geralmente, né, em um todo, a tecnologia de silicone, ela não contém biocida, o que acaba ocasionando um grande problema dos revestimentos com silicone, né, porque, por exemplo, você tem revestimento com silicone, que ele tem uma ótima performance inicial, só que no decorrer do tempo, esses revestimentos vêm caindo muito de rendimento, né, por exemplo, às vezes a embarcação fica parada durante muito tempo, e cria muito aqueles limos, algas, e quando a embarcação navega, já que ele não tem aquele biocida naquele revestimento, ele não consegue fazer limpeza do casco, então, acaba inibindo o revestimento e tornando a performance muito abaixo do esperado. Então, a Rampel conseguiu desenvolver essa tecnologia, com esse hidrogel de silicone, e também esses biocidas para resolver esse problema que o mercado tinha anteriormente. São 3, 4, 5 nós, ou também temos embarcações que navegam 15, 16 nós, Então, é a mesma especificação, a mesma espessura, não irá alterar em nada. E também a flexibilidade, né, você pode aplicar a embarcação com uma atividade de 70%, 80%, como você também pode aplicar a embarcação que tem uma atividade de 5%, 10%, 15%. Então, vai ser sempre a mesma espessura, independente da velocidade e da atividade da embarcação. Como falei anteriormente, a Rampel vem trabalhando com silicone há muito tempo, né, Porém, depois de alguns anos de estudos, né, observando o mercado, em 2013, que surgiu essa tecnologia do hidrogel de silicone ativo com biocida, que essa tecnologia, em caso, seria o ActiGuard, é a tecnologia do Rampagax 7. Aqui o conteúdo de biocida, né, vocês podem ver que, se comparado com o antifólico convencional, o SPC, é muito baixa, né, é 4,6% somente de biocida contendo no Rampagax 7. Outro ponto muito interessante desse produto é a forma de dispersão de biocida dele. Ele não dispersa a biocida, não faz essa dispersão com base na atividade e velocidade da embarcação, ou navegação da embarcação. Ele só faz essa dispersão de biocida com a temperatura da água. Se a temperatura da água for mais quente, onde a proliferação de incrustação são maiores, ele começa a fazer essa dispersão de biocida. Mas, se a temperatura da água estiver normal, não tiver nenhuma incrustação próxima ao casco, ele não faz essa dispersão. Então, também é muito controlável essa dispersão de biocida dele. Aqui a taxa de liberação, né, mais biocidas são liberadas em águas intensas. Como eu falei, se tiver alguma incrustação se aderindo no casco, aquela área, ele está esquentando, ele começa a fazer essa dispersão de biocida também, para que essa área seja limpa. Aqui nós temos outro vídeo, o mecanismo de trabalho do Rampagax 7, onde vocês podem ver que, em contato com a água, começa a formar essa camada de hidrogel, a ativação da ActiGuard, onde nós temos um percussor que ele transporta esse silicone para a superfície do revestimento. E essa camada de hidrogel, de silicone ativado, é muito interessante, porque ele forma, tipo, uma lâmina d'água, né, fazendo também com que os micro-organismos, né, não vejam aquelas incrustações. Rampagax 7, os benefícios dele, o Rampagax 7, ele tem uma perda de velocidade em 5 anos de somente 1,4%, e produz também a maior economia, né, de 6%, durante o período de 60 meses, podendo ficar até 120 dias em períodos estáticos. Nós temos um track record com esse produto, né, em janeiro desse ano, nós aplicamos em mais de 2 mil embarcações, e os clientes também, mais de 98% dos clientes que vão aqui reaplicar esse sistema. Nós temos até um caso no Brasil, de um cliente que aplicou esse produto, e no mesmo período, aplicou também um revestimento convencional, né, um antifoling convencional, e ele faz até esse monitoramento, né, de performance entre esses dois produtos. E, por exemplo, ele tenta seguir os mesmos parâmetros, né, de navegação. O que ele utiliza em uma embarcação, ele utiliza em outra. E ele tem um... um período, né, que ele faz esse transporte de um porto a outro. Por exemplo, de um antifoling convencional, ele consegue fazer esse transporte em 24 horas. Já com o Rampo HX7, ele faz esse transporte em 20 horas. Então, assim, é mais viagem que ele consegue fazer, aumentando o seu lucro. E outro ponto interessante, se o tempo não for importante, né, que às vezes o tempo não é importante para o cliente, né, ele pode reduzir a potência do seu motor e também, com isso, ele vai chegar nas mesmas 24 horas do antifoling convencional, fazendo com que economize, tenha uma economia muito grande de combustível e também não faça essa emissão de CO2. Comparando as tecnologias, ele começa bem, né, mas a partir do segundo, do terceiro ano, o rendimento dele já cai muito. Nós temos o silicone, que ele começa muito bem, mas ao final do tempo de serviço, ele fica até pior do que um, pode ficar até pior do que um antifoling convencional, dependendo de como foi a operação desse silicone. E nós temos também o Rampo HX7, que ele se mantém muito próximo ali do desempenho ideal do casco, né, tendo aquela perda de 1,4% em 60 meses e apenas 6% de consumo de combustível. Outro ponto muito interessante, né, que o mercado via muito antigamente nas tecnologias de silicone, mas hoje em dia isso não está acontecendo mais. Tinha muita restrição em silicone devido à abrasão, porque eles não eram muito resistentes. Realmente, né, nós temos problemas com silicone e tal. Depende muito, mas hoje em dia depende muito do tipo de dano que acontece. Hoje nós fizemos, estamos fazendo até teste com alguns clientes no Brasil e o histórico, né, as referências que estão passando para nós são que até mesmo o Rampo HX7, né, esse produto à base de silicone, ele está tendo uma performance muito melhor do que o custante. Avaliação de desempenho, tem mais um vídeo aqui para vocês assistirem. É uma embarcação que foi pintada com o Rampo HX7 e a mergulhadora, né, foi lá fazer as expressões visuais, né, e ela também deu um feedback dela, né, sobre a aplicação. Então, vamos começar com a pergunta. Você teve a oportunidade de inspectar o vessel tanto depois de 23 meses e depois de 45 meses em serviço. O que é a principal impressão da performance, especialmente quando se trata de prevenção? Você está falando sobre a diferença entre a antifalagem, a X3 e a a M4G. e a M4G. Bom, realmente, quando eu comecei quando eu comecei para a dive e eu comecei para a água, a primeira coisa que eu vi era um um completamente completamente full de alga. Eu pensei que era slime, mas depois, quando eu estava muito perto do de alga, entre 3, 5, 10 centímetros, dependendo da área, mas na vertical bottom era muito long e eu ando direcamente para ver os testos e eu vei esses patchos que eram realmente diferentes entre esses patchos e a antifalagem antifalagem mas a realmente boa foi a rempaguard sítida na parte e aquele foi muito limpo, especialmente limpo, foi fantástico. repagare x7 com antifalagem convencional aqui nós temos a marca inert que é a marcação onde foi feito o teste com repagare x7 nós temos o antifalagem uspc convencional aplicado podemos ver que está cheio de alga como ela falou tem algas de diversos tamanhos diversos centímetros nós também temos a área com repagare x7 onde podemos ver uma grande diferença se comparado a antifalagem convencional aqui são alguns testes feitos com repagare x7 também o repasil x3 que é o nosso produto também a base de silicone nós temos testes realizados no Havaí na Flórida no mar Mediterrâneo na Índia Singapura e também na Austrália aqui temos mais uns testes realizados com um folie release com 23 meses estático temos também um spc com 16 meses em período estático e o repagare x7 com 45 meses estático é uma diferença de tempo muito grande e vocês podem ver que a performance realmente dele está sendo muito superior se comparado às outras tecnologias aqui nós temos a performance do globic foi feito em Barcelona por um tempo de um ano e também um ano e cinco meses um ano e meio desculpa seis meses nós temos o globic nas suas duas versões que nós temos a versão de alto polimento que é a versão para embarcações que possuem baixa atividade e baixa velocidade temos o globic 9000 com baixo polimento são indicados para embarcações que tenham uma atividade e velocidade maior e também temos alguns testes com alguns competidores a base desse liu acrilá vocês podem ver que a performance já se era de esperar foi muito melhor se comparar das outras aqui temos alguns testes a mais porém agora realizado em singapura com seis meses e um ano e utilizando os mesmos produtos o globic de alto polimento baixo polimento e alguns competidores a base de cilio acrilá economia de combustível e emissão de CO2 aqui nós temos o business case que utilizamos com base em uma embarcação o cliente passou esses dados onde tinha um consumo diário de 32 toneladas a embarcação navegando a 14 nós um tempo de serviço de 60 meses uma atividade de 60% e custo de combustível de 400 dólares por tonelada é um book carriê tipo de embarcação nós temos um consumo ideal em 5 anos que seria de 35 064 toneladas o custo de combustível ideal seria de 5 anos de 14 milhões e a emissão de CO2 109 toneladas aqui nós temos a solução também o nosso repagast 7 utilizando duas demãos com 100 microns tanto no fundo chato na embarcação quanto no fundo vertical aqui a perda de velocidade esperada com a repagast 7 1.4% já a média de mercado 5.9% os dias estáticos a gente pode ver repagast 7 de 120 dias aqui são novamente os dados 32 toneladas por dia de combustível 60% de atividade e 400 dólares por tonelada o preço do combustível durante o período de 60 meses aqui o consumo total com a média de mercado que ficaria em torno de 44.075 toneladas isso dá um total de 17 630.000 dólares já com o repagast 7 esse consumo ficaria em 37.238 toneladas de combustível no valor total de 14.895.200 dólares ou seja nós temos uma diferença de 2,7 milhões de dólares com uma economia de 15% se comparado a tecnologia de média de mercado nós temos um outro cálculo de economia de uma outra embarcação também é uma embarcação bem grande que tem bastante atividade é um navio tanque onde o preço do combustível é em torno de 350 dólares por tonelada ele gasta 50 toneladas por dia tem uma atividade de 70% e um tempo de serviço de 60 meses aqui eu estou dando mais ênfase no Repa HX7 e também o Globic 9000 como vocês podem ver nós temos o consumo de ano em ano isso tudo se comparando a média de mercado onde no final nós chegamos a uma economia de 15,7% com o Repa HX7 comparando a média de mercado e com o Globic 9000 7,7% se comparando a média de mercado bom pessoal é isso gostaria de agradecer vocês espero que vocês tenham gostado bastante da apresentação e estou disponível para quaisquer dúvidas muito obrigado muito bom Sérgio parabéns e obrigada pela apresentação muito interessante a gente sabe que é muito difícil falar de anticristante em uma hora é desafiador é desafiador a gente sabe que é um assunto é um tema de extrema relevância e importância e requer muitos dados muita pesquisa muita aplicação muitos parâmetros ou alguns parâmetros importantes muito bom parabéns e obrigada pela palestra pela apresentação bom eu vi que hoje o pessoal está um pouco tímido a gente não teve perguntas mas eu anotei eu sempre faço algumas perguntinhas porque se caso o pessoal não pergunte eu pergunto e assim eu achei muito muito interessante tudo tudo foi muito interessante claro mas eu achei muito importante e o que me chamou a atenção porque a gente sabe que quando a gente fala de anticristante a gente tem que levar muito em consideração o perfil operacional a velocidade média do navio o percentual de atividade e uma das coisas que a gente sabe que é um desafio aqui para nós o Brasil são as águas que são que são mornas são consideradas quentes são mornas então eu me chamou a atenção que eu paguarde x7 e assim você falou duas coisas na apresentação sobre 120 dias ociosos e temperatura da água quanto mais quente entre aspas melhor a atuação dele aí isso me chamou atenção então assim eu sei que você mostrou várias vantagens mas de uma maneira resumida por que que o repaguard x7 ele tem um desempenho assim melhor digamos assim superior quando comparado às outras tecnologias porque é muita tecnologia é muito tipo de resina é muito tipo de tinta então é uma miscelânea então quando a gente acha alguma coisa que é interessante é importante a gente ressaltar as vantagens né sim como eu falei é uma tecnologia que a Renfield passou muitos anos estudando e ela chegou a essa conclusão de um hidrogel de silicone ativo junto com o biocida fazendo essa fusão então ele forma essa camada de act guard e nessa camada tem o biocida também envolvido que o percurso transporta esse biocida e o que é mais interessante realmente que você falou é que ele só começa a fazer dispersão desse biocida com a temperatura da água se a gente tem uma temperatura da água que ela está bem abaixo a proliferação de incrustação é muito menor quando você tem uma temperatura da água que está alta a proliferação de incrustação é muito maior por isso que ele apenas fica ativo quando essa temperatura da água ela vai esquentando e a grande diferença do Repagax 7 nós temos um tech record com mais de dois mil embarcações pintadas com essa tecnologia então é uma tecnologia que realmente já foi comprovada no mercado então é basicamente isso esse cliente do Brasil que aplicou o Repagax 7 já tem quanto tempo que ele faz esse monitoramento? ele está fazendo esse monitoramento em um ano nós estamos até agora implementando uma nova ferramenta que a Rappel tem que é uma ferramenta que ela faz o controle de performance do casco e da hélice da embarcação o nome dessa ferramenta é Shape essa ferramenta a embarcação tem algumas ferramentas alguns equipamentos internos ela faz a coleta diariamente dessas informações e manda para a Rappel a Rappel analisa esses dados faz uma filtragem desses dados e depois ela se baseia na norma na ISO 19.030 e depois que ela faz toda essa filtragem se baseia nessa norma ela gera alguns QPIs e além desses QPIs que é QPIs de manutenção entre outros QPIs ela também faz essa análise então não só também de economia de combustível mas também redução de CO2 muito bom muito bom vamos às perguntas agora vamos dar prioridade às perguntas aqui do pessoal tivemos aqui essa pergunta Anificui Innovation São Paulo a liberação do biocida acontece somente inerte ou em movimentação também ocorre nesses dois quesitos como falei ele ocorre devido a temperatura da água se a temperatura da água estiver inerte ele vai fazendo essa dispersão do biocida e bem se você estiver lavedando a temperatura da água estiver quente ele vai fazendo essa dispersão do biocida ótimo ótimo tivemos outro aqui também deixa eu colocar aqui do Tadeu grande Tadeu a Rampel pretende fazer testes com ambos anti-fallings anti-incrustante na Baía de Guanabara nós temos clientes fazendo testes sim com ambos ambos revestimentos na Baía de Guanabara e a performance realmente está superando as expectativas que bom na Baía de Guanabara na Baía de Guanabara e também em outros lugares do Brasil por exemplo Angra está sendo feito sim esses testes na Baía de Guanabara se passar na Baía de Guanabara se tiver um outro desempenho todos esses lugares estão sendo feitos testes mas a Baía de Guanabara realmente é o principal local aliás é um dos locais assim mundiais que pode ser tomado por conta da temperatura da água ser muito quente mas também a proliferação de micro-organismos ali é enorme qualquer embarcação que você fica parado cinco dias na Baía você já tem um nível de incrustação já verdade verdade que bom obrigada pela pergunta Itadeu grande Itadeu temos uma outra ilustre pergunta aqui do Grande Carvalho atende a todas as águas marítimas Atlântico Pacífico e Índico ou eu me equivoquei no entendimento sim ele atende sim obrigado o Carvalho pela pergunta ele atende todas as águas como falei ele pode ser aplicado em qualquer água só temos que observar muito bem para a gente fazer especificação a temperatura da água porque pode ter uma espessura maior ou uma espessura menor e também pode ser aplicado em qualquer velocidade da embarcação e qualquer atividade da embarcação desde a embarcação que tenha muitos dias ociosos com a embarcação que navegue bastante muito bom muito bom muito obrigado Carvalho é da Bahia muito legal pergunta dele obrigado pela presença também bom não tivemos mais perguntas enquanto isso já que a gente ainda tem um tempinho aqui vou até botar aqui a minha uma outra minha aqui se a Rampel faz algum tipo você já até falou do shape mas assim se além desse algum monitoramento de performance em casco de embarcação não é somente mesmo esse monitoramento que a gente faz é um sistema que nós temos interno na Rampel que é ofertado para nossos clientes que o nome dele é shape ele faz todo esse monitoramento nós temos a embarcação várias ferramentas como por exemplo shift power emitter nós temos o data log essas ferramentas ele coleta esses dados envia para a Rampel e a Rampel faz toda essa filtragem com base na norma 19.030 isso então Sérgio seria um serviço ao cliente né sim positivo é um serviço a mais que a Rampel proporciona para os clientes ótimo excelente isso é importante para o cliente né bem dependente do tipo de revestimento aplicado né pode estar qualquer tipo de revestimento que a gente pode fazer esse monitoramento ótimo muito bom além de assistência técnica né que também nós temos assistência técnica muito bom muito bom e uma outra aqui já que a gente não está tendo outra outra pergunta e tem um tempinho que foi a última que eu coloquei aqui que eu fiz a diferença da tecnologia do nanoacrilato que eu também achei interessante né para os outros convencionais que a gente tem lá o repaguarde né e aí depois você falou também do nanoacrilato eu sei que você falou né mas assim resumidamente como outra opção quais seriam né qual seria a grande diferença o grande diferencial então a grande diferença do nanoacrilato para outra tecnologia é o tão controle de dispersão que ele tem de biocida por exemplo o nanoacrilato devido a ele ter esse controle de dispersão de biocida muito grande ele consegue fazer esse controle durante todo o período de serviço tem tecnologias que ela faz essa dispersão de biocida muito acelerada então ele forma uma camada de estilhação muito grande ou também às vezes durante o tempo de serviço ela pode fazer muita dispersão de biocida quando chegar no final do tempo de serviço não tem mais biocida para fazer essa dispersão então esse é o grande diferencial o tão controlável ela faz essa dispersão de biocida ótimo ótimo Sérgio bom pessoal só está te parabenizando aqui o grande Tadeu amigo Tadeu Giovanni Parise Janderson ah temos aqui uma pergunta do Fabrício grande Fabrício existe alguma experiência ou pesquisa na inibição da incrustação pelo mexilhão dourado bom dia Fabrício é uma pergunta que eu não sei muito bem te responder no momento mas eu posso pesquisar aqui internamente na Reito e eu posso voltar com você com essa resposta é e foi bom que você está disponibilizando aí o e-mail tá tem o e-mail abaixo qualquer dúvida né podem me mandar um e-mail qualquer questionamento qualquer dúvida que tenha ficado não ótimo e também a gente teve umas falinhas rapidinhas uns congelamentos na internet no sinal então fica aqui né foi muito bom você compartilhar os seus contatos aí se alguém perdeu alguma coisa porque os vídeos são muito interessantes principalmente aquela do mergulho né aquela do mergulho é 10 foi bem bacana mesmo muita diferença né muita diferença muita diferença bem bacana bem bacana mesmo o Tadeu o Tadeu tá com outra perguntinha aqui no caso do repaguarde há problemas para repintura na docagem seguinte interessante também não nós não temos problema na pintura na redocagem né nós só temos que aplicar um selante específico nas regiões que serão tratadas e depois novamente aplicar o revestimento repagarde mas não tem nenhum mistério entendi e logo depois o Adachi ele também tá perguntando se você podia falar um pouquinho sobre a aplicação do revestimento eu acho né que deve ser do repagarde sim então não tem nenhum mistério também na aplicação do revestimento claro quanto melhor a preparação de superfície que você fizer melhor vai ser o desempenho do revestimento se você fizer um jateamento como eu falei spot jateamento localizado esse revestimento ele vai ter uma performance menor mas se ele fizer um jateamento com glass ele vai ter uma performance melhor e no quesito aplicação você só tem que fazer a pintura primeiro das obras mortas da embarcação né pra depois ficar somente com a pintura do repagar depois que você fizer essa pintura das obras mortas da embarcação você faz um isolamento você coloca uma faixa de plástico ou qualquer outra coisa isolando aquelas obras mortas e começa a aplicação do repagar X7 tá ótimo Fabinho também é Fábio Salles fazendo uma pergunta né se a Rempel teria algum produto a base de flúor polímero obrigado pela pergunta aí Fabinho bom é outra pergunta que eu também tenho que verificar internamente com a Rempel eu posso voltar mais tarde com essa resposta tá joia em relação a isso parabéns obrigado por enriquecer os conhecimentos nessa manhã o Carvalho a gente que agradece Carvalho o Jarbas também Jarbas Fagundes o pessoal tá perguntando ainda né mas vamos lá como lições aprendidas já podemos fazer aplicações em tanques de armazenamento o pessoal gostou porque já quer aplicar em tanque bom não é um recomendado né eu particularmente eu nunca vi a aplicação desse produto em tanque né mas mesmo em caixa das embarcações até mesmo você não sabe o que vai armazenar no tanque né então não é um produto recomendado para esse tipo de aplicação entendi bom de qualquer forma interessante né obrigado pela pergunta aí Jarbas o Harold também outra pergunta qual a espessura recomendada do revestimento tá então depende muito da água se for uma água mais quente você pode aplicar duas demões de 150 ou se for uma água média uma água morna né você aplica duas demões de 100 microns e ele também perguntou sobre o rendimento médio bom o rendimento vai depender muito da espessura que vai ser aplicada mas esse produto tem um sólido por volume de 70% então dependendo da espessura você consegue calcular esse rendimento se você colocar uma perda eu tenho que fazer uma conta rápida aqui né mas por exemplo acredito que fica em torno de 4.9 metros quadrados por litro né uma perda de 30% com 100 microns é médio né ele mesmo é muito médio né que depende 5 metros quadrados por litro né com a espessura de 100 microns com 30% de perda tá joia bom no mais a gente só tá dando parabéns aqui pela sua apresentação Sérgio mais uma vez muito importante muito interessante pessoal que tá te parabenizando é pela apresentação né é parabenizando opa Carlos Augusto né Carlos Augusto Carlos Augusto é também outra outra presença aqui né e muito importante ilustre todas as todas as presenças né são importantes mas vamos lá deixa eu ler que foi agora que ele colocou o filme do mergulho mostra que a tinta anti-falling né usada deve ser muito boa de fato tanto em desempenho quanto em resistência pois é fácil ver que foi aplicada sobre uma superfície muito mal preparada aí é um comentário do Carlos é verdade acho que deu pra ver bem no vídeo né foi feito aqueles tratamentos spot né que dá pra ver muito bem que a superfície não foi adequadamente preparada é e esse é conhecedor hein Carlos Augusto é conhecedor pra ele falar é porque é hein bom pessoal muito bom ver ver né ver vocês aqui rever vocês aqui online mesmo nesse chat é muito legal mesmo o Itadeu aí tá falando que você arrebentou Serginho obrigado Itadeu acho que creio que nós podemos encerrar você quer fazer alguma consideração final Sérgio antes da gente ir embora Bom só gostaria mesmo de agradecer a Nace Brasil né por essa oportunidade de estar aqui hoje apresentando esse trabalho para vocês agradecer também por todos os presentes por todas as perguntas e também todo o time Rampio né que eu sei que também está presente aqui nesse webinar Douglas chegou primeiro o Douglas a joia pessoal muito bom muito obrigado mais uma vez pela participação nós teremos um outro em abril fiquem atentos aí as notícias publicações no LinkedIn muito bom rever vocês espero que todos estejam bem né enfim continuemos assim mais uma mais uma vez obrigado Sérgio e parabéns e até a próxima pessoal muito obrigado tchau 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 tchau